Olá, me chamo Carlos Ivan, atual presidente da AMRIO. A AMRIO, a Associação de Mediconicultores do Rio de Janeiro, desde sua fundação em 2007, tem se ocupado com a preservação das abelhas sem ferrão e na divulgação de melhores técnicas para sua criação. Estamos aqui hoje para saudar o Dia Nacional das Abelhas e ressaltar sua grande importância na polinização e preservação das matas nativas. As abelhas nativas são reconhecidas por sua contribuição essencial na garantia da segurança alimentar e nutricional, na agricultura sustentável, saúde ambiental e dos ecossistemas, além do enriquecimento da biodiversidade. No Brasil, existem mais de 350 espécies de abelhas sem ferrão, distribuídas em todas as regiões e somente elas conseguem colonizar com eficiência até 80% das plantas nativas, colaborando para uma maior e melhor produção de sementes e alimentos. Portanto, é de suma importância, no momento atual, empreendemos esforços para conservarmos nossas matas e assim garantir condições para a preservação desses seres. Obrigado. Obrigado. Obrigado.